Atualmente o Rio Grande do Sul é responsável por 50% da produção da uva e 95% do vinho produzido no Brasil. A Serra Gaúcha responde por 96% da produção do Estado, ou seja, 243 milhões de litros por ano. A viticultura é a principal fonte de renda das propriedades rurais da região. São pequenas propriedades de agricultura familiar com área total média de 15 hectares. A maioria delas está localizada em terrenos com declividade, chegando em alguns casos a 75%, o que acarreta sérios problemas com erosão. A falta de cobertura vegetal nos vinhedos permite que a chuva cause desagregação das partículas do solo, iniciando o processo erosivo, que pode ser tão drástico que culmina com o afloramento de rochas. Uma solução para esse problema seria a introdução de outras culturas embaixo dos parreirais, mas a maioria dos viticultores acredita que essa prática poderia causar disputa por nutrientes entre as culturas e consequentemente perdas na produtividade. Com base nesse panorama, a Embrapa Uva e Vinho, em parceria com a cooperativa Vinícola Aurora e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul, está desenvolvendo o projeto com o objetivo de propor o manejo do solo com plantas de cobertura, buscando a manutenção e melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos dos solos, sem prejudicar a produção de uvas. As plantas de cobertura são muito importantes para o equilíbrio do sistema de produção. Por exemplo, nessa época, nós podemos observar que a parreira está sem folha. Então, essas folhas já caíram no solo. Se não houvesse essas plantas de cobertura, os nutrientes contidos nas folhas se perderiam quando essas folhas estivessem apodrecendo. Então, é muito importante manter o solo coberto, pois, além de evitar perdas de nutrientes, o solo também melhora, aumenta o teor de matéria orgânica, aumenta o teor de nitrogênio. Então, tudo isso aí vai, na próxima safra, a parreira já vai usufruir desses nutrientes que ficaram no solo. A Embrapa recomenda o estabelecimento de cultura anual de gramíneas, como a aveia e o azevém, ou de leguminosas, como o trevo branco, o trevo vermelho e a ervilhaca. A semeadura deve ser no mês de março, no início do outono. Durante o inverno, a cultura vai proteger o solo sem concorrer com a videira, que estará em dormência. No início da primavera, as videiras vão precisar dos nutrientes do solo para se desenvolver. Recomenda-se que, em vez do tradicional dessecamento feito com herbicidas, seja passado o rolo faca. Dessa forma, a cobertura não vai prejudicar o desenvolvimento do parreiral no início da brotação. Outra alternativa é a cobertura vegetal nativa. A cobertura nativa tem como principal vantagem a adaptação natural ao meio onde vai ser cultivada. Se houver necessidade de cultivar uma cobertura nativa, recomenda-se o uso de grama forquilha, grama missioneira, papuã, milhã e pensacola. O cuidado com as nativas é requerido já no período final do ciclo da parreira, no outono, quando elas estão em pique de crescimento. Aí é que tem que ter cuidado no manejo, deixando elas, área folhear, fazer isso. Quanto mais área folhear, menos competição. Portanto, não roçar nos períodos previamente anteriores aos períodos críticos, tanto da nativa quanto da cultivada. Deve-se evitar a concorrência da cobertura vegetal nas seguintes fases do parreiral. No estabelecimento e nos primeiros anos de desenvolvimento. No período de brotação que ocorre na primavera. E após a colheita da uva, por ser o período em que a videira está formando reservas para o próximo ciclo de crescimento na primavera. A adoção da cobertura vegetal nos vinhedos e o manejo correto, em especial no inverno, preserva ou melhora a estrutura do solo, diminuindo a resistência mecânica ao desenvolvimento das raízes e facilitando a penetração da água e o fluxo dos nutrientes. A cobertura vegetal também aumenta a adição de carbono, melhorando a vida macro e microbiológica, propriedades muito importantes, tanto na preservação como na recuperação dos solos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto